Eu cheguei, não mexi com ninguém, eu tô com os meus parceiros Bebendo o dia inteiro só pra começar Eu não fiz ninguém de refém, elas querem dinheiro Me enquadra e tira foto muito enturdida O ex e o destino é o regente, lá ninguém é decente Tem várias que mente, só pensa em transar 40 mil Investi nos det, tem uns cara carete Que não tem uns de verdade, só quer sapiar O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados Tá querendo roubar o lugar Ave Maria, tinha que ser de ciúria Eu cheguei e não mexi com ninguém, eu tô com os meus parceiros Bebendo o dia inteiro só pra começar Eu não fiz ninguém de refém, elas querem dinheiro Me enquadra e tira foto muito enturdida O ex e o destino é o regente, lá ninguém é decente Tem várias que mete, só pensa em transar 40 mil Investi nos det, tem uns cara carete Que não tem uns de verdade, só quer sapiar O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Ave Maria, tinha que ser de ciúria O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá Ah, 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 ah